Agora eu vou cantar uma ópera descalça. Na verdade, é uma ópera um pouco que desceu do salto mesmo. Uma sugestão do Nelsinho Mota, eu perguntei para ele assim, Nelsinho, o que você acha que eu canto quando eu for cantar? Ele falou, por que você não faz uma ópera em bossa? Eu falei, ui, bem. E aí eu perguntei para o maestro João Carlos Coutinho, falei, maestro, o Nelsinho falou para a gente fazer uma ópera em bossa. E ele me respondeu da seguinte maneira. Doura. Estou mais na luz aqui, é isso, né? Não? E aí eu perguntei para a gente fazer uma ópera em bossa. E aí eu perguntei para a gente fazer uma ópera em bossa. E aí eu perguntei para a gente fazer uma ópera em essa ópera em bossa. E aí eu perguntei para a nossa ópera em affairs. E meu coração se abençoe Como as flores sempre Ao béser de l'horreur Mas eu me veni Para o músico que me abençoe Que eu te abençoe E eu te abençoe E eu te abençoe E eu te abençoe Tu reviens para jamais Dizem-me tendres e soudes Le saiment de tréfois E eu te abençoe Repose-me tendres e soudes E eu te abençoe 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 Um beijo, um beijo Um beijo, um beijo